Quem foi o estilista que inventou coisa de um ombro? Isso daí só serve pra ginasta. Então o que a Dani resolve fazer num sábado? Que tem um monte de coisa pra fazer. Por que não? Vamos arrumar o armário, né? Aí tá aqui a Daniele, deixando a casa. Olha lá, tem um monte de roupa. Ela deixa... Olha, isso aí deve ser coisa que ela comprou um ano atrás. Roupa com etiqueta. E não é da C&A. Ela deixa da Cátia Espada. O que você tem a dizer? Você fica comprando roupa da Cátia Espada e não usa? Olha o papai, o que o papai tem? Tá certinho, hein? Aqui, ó. Cátia Espada, ela deixa aqui. Já tinha umas outras coisas que ela compra, tipo... Vestido de, como que chama? De um ombro só. Ué, cadê as roupas que estavam pra dar aqui? Ih, cadê? Cadê? Onde é que estão as roupas que estavam pra dar? A única coisa que eu não deixo ela dar é um pijama do Bugs Bunny que ela tem. Cadê o pijama do Bugs Bunny, amor? Não. Ela fez uma sacolinha de roupa pra dar aqui, ó. Daí tem coisas. Quer ver? Eu vou mostrar. Ué, isso aqui não é seu, Joe. Qual é que é? Isso aqui é uma camisa minha. Ah, essa é uma camisa sua? É, quando eu tava magro. Então, mas isso daqui não serve em você. Olha aqui, vamos lá. Vê se isso daqui... Você tá filmando alguma coisa? Tô. Vê se isso daqui serve no Paulo. É meu, será? Não serve em você. É, Ludwig and Voltaire é meu. Deixa lá, deixa lá. Será que eu coloquei errado algumas blusas? Você é doidona. Abre aqui, deixa eu ver. Tira esse negócio aqui. Tem umas blusas suas aqui, será que eu coloquei lá? Por que você fez isso, Dan? Caramba, acho que eu errei. Nossa, aqui é arrumadinho que tá aqui. Ó, o meu armário é arrumado. Não por você, né? Deixa certo. Tem camisetas pretas com camisetas pretas. Tá vendo esse tanto de roupa aqui, ó? Nada serve. Nada serve. Umas cinco camisetas. Deixa eu te perguntar. Paulo, você adora a sua camiseta da reserva? Por que você usa tanto? É a única que eu... Chama barriga isso. É daqui pra usar roupa pra pessoas grandes. Gente pra morte. Agora eu tenho Snapchat, mas eu não sei usar ainda. Mostra o fantasminha. Aqui, ó. Que 10 pessoas podem usar o celular. Esse fantasminha aqui, ó. Pera aí. Tem que ser aqui o fantasminha. Ó o fantasminha da Dani. Então, mas como que usa? Adiciona a Dani. Como que usa isso? É um mini daily vlog. Então, mas onde que eu aperto aqui pra usar? Como assim? Eu quero fazer um vídeo. Como que eu faço? É sério? Como que eu faço? É assim, ó. Você tem que fazer aqui e tá aqui o vídeo. Eu tô passando mal e daqui a pouco eu tenho que comer comida coreana estranha. Tipo, casulo de borboleta. Não é isso, Dani? Você já snapou. Agora eu quero, eu não esqueci. Me mostra aqui. Deixa eu ver as roupas que tem aqui. Ô Dani, você colocou roupa minha pra dar, achando que era sua. Como vai? Vamos lá, tchau, mãe. Dani, quero que você me mostre aqui a roupa. É, essas duas... Essas três foram erradas. Olha aqui, ó. Só as três. Que eu tinha separado. Isso é meu. É disso que eu tô falando. Mostra pra mim. Mostra o seu crime. Mostra. Não. Mostra, Daniely. Ó, uma outra roupa com etiqueta pra dar. É, o lírio branco. Cara, negócio de um ombro só não funciona. Mostra como que é o negócio de um ombro. Mas, ó, tem um bordadinho aqui, ó. Quem foi estilícia que inventou coisa de um ombro? Isso daí só serve pra ginasta. Manda pra Dainy dos Santos, vê se ela tá fingindo. É, ela faz assim, ó. É, é a galera que brilha. Você tá me olhando... Quando você fala, você vai pra você, entendeu? Ah, é assim que vlog, coisa mais autocentrada, né? Bom, tô eu aqui arrumando todas as minhas roupas. Se você já me segue lá no Snapchat, você sabe que eu tô separando várias pra dar uma olhada e ver o que que eu quero, o que que eu não quero. Muitas que eu tô dando. Então, assim, o quarto tá aqui, uma bagunça, cheia de roupa, gavetas vazias que eu vou arrumar depois. Enfim, e daí tá aqui o Paulo vendo as roupas que eu vou dar. Qual que é o seu problema? Você não pode... É pra ver se alguma serve em mim. Por que que você vai dar essa daqui, ó? Porque eu não quero mais ela. Por que não? Porque não, tem um monte. Eu acho que tem um crusher com bigodinho. Tem outros com bigodinho. Ele não deixa eu dar as roupas, ele volta as roupas pro lugar, você não tá entendendo? Eu tô ficando desesperado, eu separo as roupas pra dar, ele tira da sacola e volta. Não, conta a verdade, que tinha umas que eram minhas. Não, só tinha duas, assim, suas, porque eu coloquei errado aí dentro. Então, quem garante que você não colocou outras erradas? E aí, se eu não confio em mim, tá separando o negócio, é isso. Hein, gordinho? É pra você que mostra a câmera quando vloga. É isso, né? Não é assim, acabou de me ensinar. Vira pra você e comenta. Não, porque eu tô mostrando o que você tá fazendo. Então, era o que eu tava fazendo, mostrando você. Corrigido. É isso, aproveita pra me seguir lá no Snapchat, o meu é Daniele Noce, então vai lá, dá uma olhada no meu. Coloca o fantasminha do Snapchat nesse vlog, assim, entra agora, assim, ó, o fantasminha. E agora que ele tá no ar, é só você pegar seu celular no Snapchat e apontar pra ele, se adicionar a Dani. Ó, eu só tirei uma camiseta sua. Não, duas você tirou. É, duas. O resto tá tudo aí, né? Agora, só que agora tá tudo bagunçado, tava tudo arrumadinho. Ele foi lá e bagunçou tudo, né, Donzinho? O que que você acha? Uma bagunça, mamãe.